Walter Pizza, para a sua atuação no Jogo Ponto Irati. Legal até receber um prêmio assim, né, Danes? Fico feliz por estar recebendo esse prêmio de primeiro gol aqui na CP. Espero que seja o primeiro de muitos. Fico muito feliz com as minhas atuações. Espero que no jogo de hoje possa se repetir, que possa estar ajudando a equipe da CP a sempre conseguir os resultados positivos. Vontade e determinação no jogo de hoje não vai faltar. Espero estar à disposição para que possa desenvolver um bom trabalho e poder ajudar a equipe do Paranavaí a sair com os três pontos aqui hoje. Quando a bola chega em você, o Cláudio Luiz fala assim, barbariza, Danelzinho, barbariza. E você tem barbarizado, né? Fico muito feliz, né? Agradeço a Deus pelas oportunidades. Agradeço para você, Itamar, pela confiança. Espero desenvolver essa confiança dentro de campo, com boas atuações, boas jogadas e sempre com o pensamento de ajudar a equipe da CP a sair vitoriosa de campo. E esse jogo contra o Gênero, como é que você analisa esse jogo de hoje? É, analisa um jogo muito difícil, né? De três derrotas, não vai ser fácil. Eles já estão acostumados com o estádio. Quem está pensando que vai ser um jogo fácil, não vai ser. Vai ser um jogo bastante trocado, difícil, pegado. Mas a equipe do Paranavaí está concentrada, focada. E sabemos da dificuldade que nós vamos enfrentar. Mas nós sabemos que nós temos que impor o nosso ritmo. E sabemos que usar isso como fator principal de jogar no nosso estádio, que vai ser de bom proveito para nós hoje. Com a sorte, barbarizo de novo aí, tá? Eu agradeço a vocês pelo prêmio, pela confiança. Espero estar aqui repetindo essas boas atuações, essas boas entrevistas, para que nós possamos sair desse pleco sempre com um bom resultado. E sempre com o nosso bom trabalho.